Oi pessoal, sejam bem-vindos ao QA Ops, eu sou Rafael Lima e no vídeo de hoje a gente vai melhorar um pouco o teste que a gente fez do Rest Assure, que era um teste que eu acho que a assertiva dele estava um pouco falha e a gente vai melhorar um pouco nosso código para que essa assertiva seja realmente uma assertiva que melhore a experiência, tá bom? Então, se você não se inscreveu, se inscreve, marca o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e eu vou postar todos os vídeos que a gente vem fazendo até então para que você possa acompanhar direitinho o que a gente vem fazendo, tá bom? Então, vamos começar aqui. Então, mostrando aqui no vídeo, no que a gente fez no vídeo passado e eu vou postar o vídeo, o link desse vídeo passado que foi o que que a gente aprendeu a como o Rest Assure trabalha por debaixo dos panos. Então, eu tenho aqui um animal e aqui eu digo que esse animal eu recebo uma lista do animal, enfim. E agora nosso teste tá vendo aqui, ó, que eu recebo a lista de animais available. Mas quantos animais available são, na verdade, sabe? Eu não digo aqui, em um próximo teste a gente vai trabalhar com um pouco mais de flexibilidade disso, mas aqui eu não tô dizendo. E aqui eu só digo que ele é, não é vazio, certo? Mas aí é que tá, né? Só não é vazio, não é o suficiente. Eu tô testando se ele me retorna uma lista de animais disponíveis, né? E aí se a gente for olhar aqui aqui nossa, nossa loja, a gente vai ver que o status é disponível, ele retorna e ele diz aqui, se eu mudar para Jason, ele diz aqui qual é o status, eu poderia checar isso, né? Se o que ele retornou realmente são os Available, porque se eu procurar por Pending, Pending é quando ele ainda não foi pago, ele tem alguns aqui. Então, né? Como é que eu sei que ele retornou o que eu espero? Eu posso pesquisar por Pending e ele me retornar Available. Eu posso pesquisar por Available e ele me retornar Sold, que é vendido. Então, é exatamente isso que a gente vai checar agora, tá bom? Então, uma coisa que a gente vai fazer, a gente vai mexer aqui nesse Pet API, tá? Isso aqui foi o vídeo passado que a gente fez, tá bom? Então, eu já postei o vídeo para ele, a gente vai voltar aqui um pouquinho, certo? E aqui eu vou mexer para isso aqui retornar uma resposta, response, beleza? E essa resposta, ele agora eu vou chamar de getPetsByStatus, getPetsByStatus. GetPetsByStatus, que agora é o tapa explícito. E aqui eu vou dizer que eu vou copiar isso aqui, até aqui, ó. Eu vou ajeitar aqui a minha identação e é o meu retorno. Beleza? Eu estou retornando aqui o get, que esse get é uma resposta, é uma response. Agora, como é que eu vou fazer isso, tá? E aí eu vou, eu vou, eu vou, eu vou mexer aqui um pouco nesse teste, tá bom? Nesse, nesse, nesse teste aqui, para eu não perder o que a gente já fez, eu vou dizer e eu recebo uma outra lista de animais Available. Tá bom? Eu vou colocar aqui um comentário, é, somente para exemplo. Passo, desde, né, necessário, somente para exemplo. Beleza. Só esse comentário, só para ficar claro que é um passo meio que redundante, né? É, massa. Eu criei agora um outro. E aí agora eu vou, nesse mesmo passo, eu já vou fazer a ação e já vou fazer a assertiva, tá? Então, aqui a gente vai pesquisar por animais Available também, tá bom? E aqui eu vou fazer a pesquisa por animais Available. Então, agora eu vou chamar minha Pet API, que eu já tenho acesso a ela. E eu vou dizer, olha, eu quero, agora eu vou chamar o método do response. Eu já sei que é Available, eu vou passar aqui Available. Eu posso até botar aqui o Word. Aqui, String Status. E aqui eu passo o status, tá? Beleza. Esse método tem que retornar uma resposta. Então, é response. E eu vou chamar essa resposta de... Actual Available Pet Response. Então, fica bem explícito do que se trata, tá bom? Ótimo. E agora, o que é que eu posso fazer com ela? O que é que eu queria fazer, na verdade? Olha só. Eu tenho aqui, eu recebo uma lista. Aqui, eu recebo uma lista de itens. E eu gostaria que a quantidade, como eu pesquisei por Available, todos os retornados precisam ter o status Available. Certo? Então, o status de cada um dos itens aqui tem que ser Available. Então, é isso que a gente vai checar. E o RESTRASURE ajuda a gente muito, porque... O RESTRASURE, ele não só usa o HEMCRASS, que é o que a gente vem usando para fazer o Assert That, mas ele também permite que você use Groove Collections. Eu vou fazer um próximo vídeo no futuro sobre exatamente como é que você usa Groove Collections, como é que você pode estudar Groove Collections. A gente vai usar aqui, vai ser bem simples, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é... Eu vou pegar essa resposta, e agora que eu tenho essa resposta em mãos, eu posso dizer, ó, Actual Available, e eu posso colocar um ponto. E aqui eu tenho as mesmas assertivas de dentro do RESTRASURE. Eu tenho as mesmas assertivas, essas aqui, tá? Então, eu poderia fazer um Extract Body, eu tenho acesso ao Body, eu poderia fazer várias coisas, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer que eu estou esperando que o... o response... E aí eu vou usar a nomenclatura do RESTRASURE. Eu vou botar um then. E eu vou dizer que o status code, eu espero que seja HTTP 200. Beleza? Eu também espero que o Body seja... Então, esse Body é exatamente o que a gente vai fazer assertiva, né? E aí eu quero fazer assertiva do tamanho dele, e eu quero fazer aqui assertiva que a quantidade de itens seja a mesma da quantidade de itens que tem Available. Nossa, então o que é que eu vou fazer primeiro, né? Eu vou usar uma assertiva chamada... Não assertiva, né? Mas eu vou usar os Groove Collections agora. Tá bom? Então, o que é que eu vou dizer? Eu vou dizer que o size tem que ser 7. Tá? Isso aqui já entra como Groove Collection. Ele já vai fazer o size desse array aqui de retorno. Tá? Então, o size dele tem que ser Groove Collection. E agora eu uso o IS, que é justamente do Hemcrest. E eu digo que é 7. Beleza? Outra coisa que eu posso fazer no meu Body aqui é expandir o Body. Eu poderia usar um outro Body aqui e ficar fazendo Body, Body, Body. Mas eu prefiro expandir aqui para usar um Body só, tá? E aí eu faço essa sintaxe aqui e agora eu separo os itens por vírgula. Tá? E aí agora eu digo o outro que eu quero chegar agora. Agora eu quero que ele pesquise tudo. E agora eu vou entrar no Groove Collection de uma forma que ele vai iterar sobre os itens. Pode ser um pouco mais complexo agora, mas eu vou destrinchar isso mais para frente. Mas eu vou tentar explicar o melhor possível. Eu vou fazer um Find All, que eu estou dizendo aqui, para ele pesquisar por tudo. Tudo que tiver aí e cada um dos itens ele vai pesquisar. Esse Find All vai automaticamente colocar tudo isso num For. E aí eu preciso dizer o que é que eu quero que ele pesquise nesse For. Então, para cada um dos itens eu vou chamar ele de IT, que é de Item. Certo? Mas eu chamo ele de IT. Então eu posso dizer que para cada um dos itens, o IT é a referência para o item 0. Depois o IT vai ser a mesma referência do item 1. Então isso é um For It. Então para cada item é o IT. E eu vou dizer que o item tem um status. O item tem um status. Ele tem um ID, ele tem uma categoria, ele tem um status. E eu vou dizer que o item.status tem que ter alguma coisa. Então o item status tem que ser igual a Available. Eu usei, como eu usei aqui aspas duplas, aqui eu posso usar aspas simples, tá? Então eu quero que ele seja Available. Então beleza, eu estou dizendo que eu quero que ele pesquise por todos os itens em que os status são Available. Como isso é uma Collection, ele vai pesquisar tudo isso e no final eu posso trabalhar em cima do resultado. Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer um Find All, pesquisar por todos os itens em que o status é Available. E ele vai criar um novo array só com os itens que ele achou que o status é Available. Agora eu posso botar um size aqui no final, que é no final do for. E eu digo que esse size tem que ser igual a quantidade de itens que tem no meu array. Então aqui eu estou dizendo que eu tenho que ter um total de resposta de 7 itens. E que todos os itens Available também precisam ser 7. Então eu bati que a quantidade de itens Available é a quantidade de retorno total. Eu vou executar aqui meu teste animal. Rafael, isso funcionou de verdade? Vamos mexer aqui? Eu vou botar aqui 6. Eu vou rerodar. E ele vai dizer... Aqui é uma falha, dizendo que esperava 6, mas foi 7. Certo? Ainda assim eu não estou muito feliz com esse valor, com esse teste. Porque ele está com o código marretado, o código fixo. E eu acho que ele fica um pouco... Ele não fica legal, porque, sei lá, se mudou, se você inserir um dado, se tiver algum problema... Fica um pouco... Enfim... Eu não curti. Porque eu teria que mudar isso no código. Eu queria que fosse algo dinâmico. Uma forma de eu fazer isso algo dinâmico é eu usar... Eu extrair os pets. Eu extrair um array com os itens e eu usar isso dinamicamente. Então, uma coisa que eu posso fazer é... Actual pets vai receber... E o actual pets é uma lista, né? Está vendo? É uma lista de pets. Ele vai receber o quê? Esse actual available response. Só que agora eu vou trabalhar em cima do body dele. Então, eu vou dizer que eu quero que o body dele... Seja o JSON pass desse body, né? Get list. E aqui eu vou dizer que é... Que eu quero que ele faça desserialização, né? Então, pet.class. Que é exatamente o que a gente fez nesse momento aqui. Certo? Só que agora eu estou fazendo direto. E aí eu estou pegando o actual pets. Agora, eu posso vir aqui e dizer... Actual pets.size Então, a quantidade de retorno aqui é igual à quantidade do size. E aqui também, actual pets.size Beleza? Então, agora eu garantir que se o meu retorno mudar um pouco, ele garante que, dependendo da quantidade de itens que esteja sendo retornado, ele garante que todos os itens retornados sejam available. Então, ficou amarradinho. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Você vê a flexibilidade que dá para a gente fazer quando eu não retorno o item montado. Eu retorno a resposta. E aqui, o meu teste é quem se vira para fazer com isso. Eu vejo usos para os dois. Às vezes, você vai querer trabalhar com a resposta. E às vezes, você vai querer trabalhar com o item já pronto para você. Tá bom? Então, muito obrigado por ter assistido. Se você não se inscreveu, se inscreve. Marca o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E dá o legal se você gostou do vídeo. E é importante que você dê para que o canal possa expandir e mais pessoas possam acessar esse conteúdo. Tá bom? Muito obrigado e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.